Isso aí. Para a gente terminar, queria te ouvir sobre a educação brasileira. Você, como jornalista, super antenado com tudo, obviamente também com a educação. Como é que você vê esse nosso momento atual? Brasil nos índices educacionais lá, na lanterna mesmo, mundialmente. Aqui, as provas que medem a educação brasileira também sempre notas muito baixas. Como você vê isso? Bom, eu não tenho muito conhecimento para falar sobre isso, como você tem. Mas eu vejo só as notícias disso mesmo que você está me falando, mas essa posição ruim do Brasil é ruim há muito tempo. O que é muito triste, é muito ruim. Esse processo para melhorar a educação no Brasil é um processo lento, difícil, e que precisa do empenho muito grande das autoridades. Isso tem que começar agora, para fazer efeito daqui a décadas. Isso. Mas tem que começar em algum momento. Então, isso precisa ser valorizado demais. Isso precisa estar no coração de todos os candidatos a todos os cargos públicos do Brasil. É só com a educação que a gente vai melhorar. Como eu falei anteriormente, a sociedade, a civilização, ela melhora. Eu tenho essa impressão, é a visão que eu tenho. Toda sociedade que vai melhorando os seus índices de conhecimento vai melhorando como um todo. Então, isso precisa ser foco, assim, um dos principais focos da sociedade brasileira. Agora, a gente vive numa sociedade em que tem gente passando fome, tem gente na rua. Então, tem problemas gravíssimos para a gente resolver. É um processo lento, mas que precisa da dedicação, da população tudo bem, mas do Estado, sobretudo. Isso aí. Tem que começar rápido isso, para a gente ver algum resultado. Eu vou usar uma expressão sua, uma criação sua, para a gente terminar aqui. Bola murcha e bola cheia na educação. Para quem você daria bola murcha na educação brasileira? Puxa vida, bola murcha... Bola murcha para o salário dos professores. Viva! Boa! Isso precisa melhorar, assim, urgentemente também. De novo, é uma situação estrutural superdifícil, mas o professor tem que ser valorizado. Isso é fundamental. A importância dos professores na vida das crianças, dos adolescentes, dos brasileiros é enorme. Bola cheia na educação brasileira. Caramba! Bola cheia na educação brasileira. Eu não vou saber falar de um exemplo específico, mas eu gosto de ver... escolas públicas... Talvez você me ajude com o nome, mas, às vezes, num lugar do Nordeste, com menos recursos e que conseguem ter resultados maravilhosos, ter alunos com índices incríveis nas provas, com notas maravilhosas. Então, esses resultados que saem, às vezes, uma escola mais no interior do Brasil, que poderia ser a escola com maior dificuldade, e essa escola está conseguindo apresentar resultados incríveis. Isso dá um orgulho, isso dá uma esperança de que, mesmo nessa situação difícil, tem gente conseguindo. Agora, imagine se a gente der melhores condições para as pessoas que estão ali na ponta da educação. Então, eu gosto... Infelizmente, eu não tenho... Como eu disse, minha memória é ruim. Mas tem tantos exemplos. Tem uma escola... Eu falei do Nordeste porque tem uma escola que é famosa. Qual é essa escola? No Ceará? Já tem várias. Pode ser no Ceará, em Sobral, que foi um caso maravilhoso de alfabetização. Eu acho que é isso. Mas que tem resultados incríveis. E professores, assim, sem recurso nenhum, fazendo um trabalho maravilhoso, que, assim, o aluno falta, eles vão na casa dos pais. Por que seu filho faltou? Estou esperando ele de volta. Isso não é maravilhoso? Diretores que fazem a comunidade participar. Isso é maravilhoso. Isso dá um estímulo enorme. Tadeu, muito obrigada. Gente, ele é ou não é fantástico? Muito obrigada por ter participado. Uma honra ter você aqui. Obrigada pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Imagina, foi um prazer. Esse assunto é maravilhoso. Esse assunto é importantíssimo. E a gente se vê no fim de semana no clube. Isso aí.